Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado a reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, cinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários, na região da casa de corrida, até os carros torpedos. A escória é separada do gusa, por diferença de densidade, e é conduzida também através de outro canal refratário, até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Legenda Adriana Zanotto